Pessoal, bom, o Zy Ribeiro por aqui e hoje nós vamos falar da nova geração de refrigeradores da Electrolux, tá? Essa linha aqui, pessoal, é... dá um bug aqui de... ela não reconhece a porta fechada e fica alarmando, alarmando, barulhinho é chato, né? E fica aparecendo aqui, ó, a... esse alarmezinho ele fica piscando, né? O barulhinho incomoda bastante, né? Então, pessoal, tenho mais uma dica para vocês. Assim que terminar esse vídeo, você vai nos comentários, que eu vou deixar o link do site, a senha de acesso e também vou deixar o cupom de desconto para você economizar até 50% mais barato do que o preço do mercado. Você vai comprar produto direto da fábrica, no Shopping Club e você vai pagar menos, tá ok? Por que que é mais barato, pessoal? Porque você vai comprar direto da fonte nesse programa de fidelização, não vai passar pelo lojista e isso é muito bacana, né? Economizar nesse momento difícil que a gente está vivendo é excelente, não é mesmo? Então, pessoal, já se inscreva no canal, ative as notificações no sininho, não deixe, viu, pessoal, de dar o like, que é muito importante para mim, você me ajuda muito, beleza? Então, pessoal, bora para o vídeo. Olha só, pessoal, porta fechada, ó, um detalhe interessante, ó, vou abrir só um pouquinho, olha lá, a luz, a luz, ó, porta fechada, ó, vou tirar a borracha aqui para vocês verem, ó, olha lá, a luz acesa, ó, ó, luz acesa, tá vendo? A luz está acesa, ó, mesmo com a porta, ó, porta fechada, a luz acesa. Então, é isso aí, pessoal, vamos resolver esse problema agora aqui, tá? Aqui, pessoal, ó, nós vamos precisar do secador de cabelo, tá? Vamos precisar desse secador de cabelo aqui, ó, e nós vamos precisar também, pessoal, dessa... Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, dessa espátula, tá? É uma espátula de silicone, para quê? Porque o interruptor não está reconhecendo, ele está, tipo, em curto, pessoal. O interruptor aqui, pessoal, ele está em curto, tá? Por que é que acontece isso? Ou você desligou o refrigerador por alguns dias, né, ou você jogou água dentro do refrigerador para lavar o refrigerador, que eu não recomendo, é lavar o refrigerador jogando água. Então, a gente vai... Vamos falar aqui no canal qual é a forma também, outro dia a gente fala aqui, qual é a forma ideal de você higienizar o seu refrigerador, porque o refrigerador não pode jogar água, viu, pessoal? Jogaram água aqui nesse refrigerador, tá? O consumidor já confessou o crime, né? Jogou água aqui, ó, então tem água dentro do interruptor positivo. Então, nós vamos aqui retirar o interruptor agora. Eu vou ensinar você como é que você retira o interruptor, tá? E vou ensinar também a você como que você vai secar, tirar essa umidade dentro do interruptor. Não precisa, viu, pessoal? Não precisa de trocar o interruptor. Mas nós vamos fazer esse procedimento aqui agora. Positivo? Olha só, com a espátula, pessoal, a gente vai aqui, ó, vai forçar aqui, ó. Olha só. A espátula é bom porque ela não arranha, viu? Ó, ó, a espátula não arranha, ó. Tá vendo aqui, ó, a luz continua acesa, ó, ó, ó. Não tá reconhecendo, então nós vamos ter que retirar ele, ó. Ó, só destravar aqui e puxar, viu, pessoal? Ó, olha só, viu, pessoal, a água caindo aqui, ó, ó. Olha só o que que é isso aqui, pessoal? Olha que tanto de água, ó. Deixa eu tirar esse secador aqui, senão ele vai cair. Aqui, pessoal, ó. Olha o tanto de água aqui na minha mão, tá? Nós vamos secar aqui, ó, com cuidado, né, pra não... Porque é plástico. Olha o tanto de água aqui, pessoal. Vamos ter que aquecer pra umidade sair, viu, pessoal? Pessoal, tem que tomar muito cuidado com o secador de cabelo, tá? Porque ele não pode aquecer muito, tá? Ó, tem que pôr na mão aqui, ó, porque não pode aquecer muito, beleza? É, 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 é? Aplausos Aplausos Pessoal, vai virando ele Vai virando ele Para a água sair Já parou de sair a água Mas a umidade ainda está aqui Pessoal Aplausos 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 Vamos lá. E aí, pessoal, vai sempre pondo a mão, ó. Para ver se não está muito quente, tá? Ó, já... Vocês podem ver aí, ó. Ó, pessoal, vocês podem ver, ó, que já está ficando bom, viu? Ó, a luz já está apagando, ó. E o barulhinho, ó, parou, viu? O barulhinho já parou, ó. Então, o que eu vou recomendar, pessoal? Se você estiver limpa contato, limpa contato, é bom vocês aplicar aqui, tá? Pode espirrar o spray de limpa contato aqui, que ajuda, viu? Ó, está resolvido, beleza? Vou fazer o seguinte agora aqui, pessoal. Eu vou pegar, ó, e vou... Tem um pouco de água aqui, ó. Aqui dentro, ó, ficou um pouquinho de água. Então, eu vou pegar e vou aplicar o secador lá agora, ó. E aí, pessoal, resolvido, ó. Ó, resolvido, ó, a lâmpada está acendendo, está apagando, ó. Beleza? Agora, para encaixar ele, pessoal, é só vocês pressionar, tá? Olha só, simples, 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 ó. Pressionado, ó, tudo certo. Agora aqui, pessoal, está finalizado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, como que a borracha... Vou afastar a borracha aqui agora e vou mostrar para vocês como que ficou aqui, ó. Ela está... Ela vai ficar... Vai apagar normal, viu? Esse aqui deu muito trabalho, pessoal, porque... Ali, ó, vocês podem ver ali, ó. Muita água ali, ó. Caiu muita água, tá? Olha lá. Água, caiu muita água. Ele tinha muita água dentro do interruptor. A pessoa jogou água com mangueira aí dentro, ou com copo, não sei. Aí, ó, entrou muita água aqui dentro. Então, pessoal, não recomendo vocês jogar água dentro do produto, tá? Isso pode ser... Pode dar transtorno para vocês, tá? Beleza? Agora aqui eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui o resultado. É só, pessoal, o tanto de água, ó. O tanto de água aqui, ó. Caiu tudo a água aqui, ó. Tanto de água que caiu dentro desse interruptor aí, ó. Ó, perfeito, ó. A lâmpada está apagando agora, ó. Tá? O alarme aqui, ó. Vou fechar a porta aqui agora para vocês verem, ó. Ó. Fechando a porta aqui, ó. Já está fechado, ó. Abri a porta, ó. Agora está normal, ó. A luz, ó. Vou abrir a borracha aqui, ó. Olha lá, a luz apagada, ó. Agora, quando eu abro a porta, a luz acende, ok? Tudo certo? Muito obrigado aí por acompanhar a gente e mais essa dica aqui no canal. Forte abraço aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.